Muita gente falando de lockdown, né? Tem gente que é a favor, gente que é contra. Os principais países do mundo fizeram lockdown. Os cientistas recomendam, o OMS também, autoridades sanitárias também. Mas eu entendo que seja uma coisa meio delicada e que vem sendo feita de uma forma destrambelhada aqui no Brasil. Porque fecha tudo, aí não, não é bem assim. Aí amanhã decide que abre meio. Não tem nenhum tipo de organização, nem planejamento em nenhuma cidade, em nenhum estado no país. Lockdown é uma coisa seríssima, afeta todo mundo. Então eu entendo quem não quer o lockdown. Muita gente é contra. O presidente é contra. Mas o problema pra mim é que o presidente também é contra a máscara, ele é contra o distanciamento social, ele é contra o auxílio emergencial, ele é contra a vacina, ele é contra o OMS. Mas ele é a favor do quê? Ele é a favor do corona? Ele é até contra o sofrimento das pessoas que perderam o familiar. 2 mil mortos por dia e ele manda parar de mimimi. Que tem que superar logo isso. A pessoa não pode nem mais chorar, presidente. Deixa a pessoa chorar. O corona não surgiu pra atrapalhar a tua vida, não. O corona tá matando todo mundo. Matando o cidadão brasileiro. Não era o Brasil acima de tudo? O que que aconteceu? O que que aconteceu?